Oi gente, o vídeo de hoje é dessa mochila aqui com zíper do Smilinguido Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim Quem ainda não for inscrito em meu canal, subscreva o meu canal E quem quiser ver como se faz mochila Smilinguido, é só acompanhar esse vídeo Aqui eu tenho as peças da minha mochila cortada Eu tenho a parte da frente da mochila e a parte de trás que são o mesmo tamanho Eu tenho essa parte aí que ela mede 40 por 6,5 6,5 por 40 E tenho essas duas partes aí que ela mede 30 por 2,5 São duas iguais, duas de 30 por 2,5 Onde eu vou colar o zíper aí no meio dessas duas partes aí de 30 por 2,5 Eu já colei o meu zíper aí nessa minha faixa Essa parte aí que tem 30 por 2,5 e cortei mais duas tiras de 30 por 2,5 E vou colar por cima dessas pra ficar bem grossinha essa parte aí onde vai o meu zíper Então são quatro pedacinhos de 30 por 2,5, quatro retângulos Agora eu vou colar aí o zíper na mochila, a parte do zíper Eu vou colar aí o zíper Eu vou colar aqui o zíper Agora eu vou colar na minha parte do fundo, na minha mochila Passa a cola aqui bem pertinho do final do zíper Começa colando todo o fundo na mochila Até chegar do outro lado onde eu colei a parte do zíper Se o EVA de vocês forem fino, eu sugiro que cortem dois retângulos desse do fundo Que o meu deu de 40 cm por 6,5 cm Se for fundo, cortem dois retângulos e colem um no outro Para ficar bem grossinho, bem reforçado a mochila E aí 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 Olha, já colei o fundo e a parte dos zíper nas laterais da minha mochila O zíper abre e fecha perfeitamente Agora eu vou colar essa tirinha aí com essas bolinhas Eu tenho essa tira com essas bolinhas aí com essas pérolazinhas vermelhas Eu vou colar aqui dos dois lados da minha mochila pra decorar a mochila E aí Agora eu vou montar o meu esmilinguido Eu escrevi no EVA amarelo, esmilinguido Depois eu recortei assim as letrazinhas e depois colei um pedacinho de EVA verde por baixo E aqui eu tenho o meu esmilinguido Eu vou montar ele e depois eu vou colar na minha mochila Eu vou montar ele e depois eu vou colar na minha mochila Eu vou montar ele e depois eu vou colar na minha mochila Eu vou montar ele e depois eu vou colar na minha mochila Agora eu vou montar as alças da minha mochila Eu tenho essa minha tirinha, esse meu retângulo preto aí Que ele mede... eu cortei bem grande a alça Então eu cortei uma alça de 50 cm por 3 de largura 50 de comprimento por 3 de largura E cortei uma branca também de 50 cm por 2,5 de largura E vou colar aqui, estou colando aqui a alça branca por cima da preta E agora eu só vou colar aqui essas alças na minha mochilinha do esmilinguido E agora eu vou colar aqui E agora para finalizar aqui a minha mochilinha Eu estou colando aqui um retângulo de EVA que eu cortei de 13 cm por 1,5 E estou colando aqui, entre aqui na frente das alças da mochila E depois eu vou usar cola quente para fazer o acabamento aqui da minha mochilinha do esmilinguido Eu vou fazer o acabamento nela com cola quente Só que eu vou usar cola quente vermelha Para fazer aí o acabamento da minha mochila com um bastãozinho de cola quente vermelha Eu vou fazer aí o acabamento da minha mochila com cola quente Eu vou fazer aí o acabamento da minha mochila com cola quente vermelha Ficou assim a minha mochilinha do esmilinguido Obrigada gente, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo